Até a próxima! Até mais! Tchau, tchau! Tchau, Tiny! Tchau, tchau! Valeu, criançada! Até mais! Moinhos de Vento Moinhos de Vento girando estão Mãozinhas batem fazendo som Dentro d'água tem peixe a nadar Passarinhos estão a voar É legal ver os moinhos Bata palmas com seus amiguinhos Os peixes gostam de nadar E os passarinhos de voar Moinhos de Vento girando estão Mãozinhas batem fazendo som Dentro d'água tem peixe a nadar Passarinhos estão a voar Moinhos de Vento girando estão Mãozinhas batem fazendo som Dentro d'água tem peixe a nadar Passarinhos estão a voar É legal ver os moinhos Bata palmas com seus amiguinhos Os peixes gostam de nadar E os passarinhos de voar Morinhos de Vento girando estão Morinhos de Vento girando estão Mãozinhas batem fazendo som Dentro d'água tem peixe a nadar Passarinhos estão a voar É legal ver os moinhos Bata palmas com seus amiguinhos Os peixes gostam de nadar E os passarinhos de voar Versão Brasileira Centauro Baby TV Baby TV Baby TV Crianças amam desenhar Mãe Compensa Campeou